Tanta gente só pra nos dizer Como a gente vive ou vai viver Gente como a gente que nasceu Antes que a gente não viveu Se você ouvisse a nossa voz ia ver Um mundo igual a nós E nós você e eu Ninguém lutou, ninguém perdeu E nós a dor morreu pra ninguém morrer E nós você e eu Ninguém lutou, ninguém perdeu E nós a dor morreu pra ninguém morrer Por nós Tanta gente só pra nos dizer Como a gente vive ou vai viver Gente como a gente que nasceu Antes que a gente não viveu Se você ouvisse a nossa voz ia ver Um mundo igual a nós E nós você e eu Ninguém lutou, ninguém perdeu E nós a dor morreu pra ninguém morrer E nós a dor morrer Ninguém lutou, ninguém perdeu E nós a dor morreu pra ninguém morrer E mais você e eu Quem foi te perder E nós já tomou eu Pra ninguém morrer